Fala galera, vamos fazer hoje aí a bandeira da Jamaica, dobramos aí, a gente tem conseguiu o meio da camiseta, a gente vai dobrar em horizontal, depois em vertical, até chegar nesse momento que tá aí, ó, que a gente vai fazer essa linha aí com a régua, que vai ser exatamente a parte amarela da bandeira, e como ela tá dobrada assim, uma linha só já vai fazer as quatro, as duas linhas grandes que a gente precisa, os quatro pedaços aí, beleza? A gente vai marcar com um lápis aí duas linhas e logo a gente vai juntando linha com linha, dobrando assim, sanfonado, até chegar no final, tenta dobrar com dobras pequenininhas pra fazer bastante detalhe, e pra ser mais fácil também de entrar a tinta, já que tá dobrada em quatro partes, né, em quatro vezes, ou seja, tem que colocar bastante tinta aí pra ela chegar em todas as partes da camiseta. Pois aí, com o auxílio de uma borrachinha de dinheiro, eu coloquei nas duas linhas que a gente tinha, tinha feito, depois, pra não me confundir, coloquei, coloquei a parte, a parte verde, que é onde a gente vai ter que pintar de verde, a borrachinha pra não confundir, a parte verde é sempre onde que tá o... esqueci em português como fala, o pescoço, a parte do pescoço ali é a parte que vai ser pintada de verde, nessa amarração que eu fiz aí, depois colocando aí bastante corante, bastante corante, porque ela tá dobrada em... tá em quatro, né, quatro camadas, então ela vai ter que entrar bastante tinta pra chegar a tinta em todos os lugares. Aí depois o preto, o amarelo, o verde, e vamos colocar bastante tinta aí dos dois lados, pra penetrar bastante no tecido, e depois pôr pra curar. Lembrando aí que eu gravei o áudio com o microfone separado, quando eu fiz, e não sei por que que não captou, então eu tô fazendo aqui de novo, muito rápido, gravando, gravando o áudio à parte, ou seja, gravando em cima do vídeo que já tá feito. Então, beleza, é isso aí, ó. Terminei de pintar, envolvo em um saco plástico, envolvo bem pra que não entre em contato com o ar, vai ficar fechado aí por 24 horas, não precisa ser as 24 horas, mas a partir de 6 horas já... eu já fiz com 12 horas e ficou bem bacana o resultado. Mas é isso aí. Fala, galera. Fiz a primeira parte do vídeo que eu fiz todo o amarre, a dobragem, né, da camiseta. Eu gravei o áudio por separado e não sei por que que não saiu, enfim, depois eu vou tentar fazer uma montagem, fazer um novo áudio explicando, mas enfim, aqui vai estar o resultado da camisa que a gente preparou, com a bandeira da Jamaica, beleza? Beleza, ó, deixei, essa deixei mais de 24 horas, porque, só porque eu não tinha tempo pra fazer o vídeo pra mostrar pra vocês mesmo, não foi por nada mais. Vamos lá, tiramos aqui todas as borrachinhas aqui, e vamos abrir pra ver como é que ficou o resultado. Vamos lá. Lembrando que a gente dobrou assim, né? Vamos aumentar aqui a minha câmera. Aí, vamos abrir ela. Aí tá o resultado. Bem bacana, ficou. Show de bola. E aí vem o meu gato. Atrapalhando o meu vídeo. Aí tá o resultado, então. Toma água. Depois eu vou tentar montar o vídeo e fazer melhor pra vocês, beleza? Valeu! Tchau. Tchau. Obrigado.